Fala minha gente, beleza pura? Esse é Crossroad Inn, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Queria agradecer a participação dos nossos inscritos, quem estiver gostando desta série, deixe o like, comentário, tudo isso ajuda muito. Muito bem, perfeição total, nossa taverna está mais ou menos, nós temos alguns problemas, nós temos pouca cerveja, nós temos poucos copos, por exemplo. Os clientes não podem beber, então vamos ver, é isso mesmo que está acontecendo, vamos dar uma olhada nos produtos, copos, por exemplo, toda essa área vale a pena comprar copos, certo? Será que a gente consegue copos e cerveja no mesmo local? Pão, interessante, só que a gente tem muito pão, a gente tem muito pão, a gente tem pão para dar e vender. A gente está até vendendo, cerveja aqui é cara, caríssima, né? Cerveja aqui é caríssima. Dural, a gente não tem comércio. Vamos ver na cidade do lado da nossa. Cerveja, a gente está precisando comprar cerveja também. Lager, 118. Caro demais, meu Deus. Nessa cidade a gente não pode fazer comércio. Ricodi. Excentric loja a gente também não pode, no monastério a gente pode. O monastério tem copos? Não tem copos, a cerveja no monastério é super barata. Bom, de qualquer forma, vamos comprar alguma cerveja no monastério? A gente não tem dinheiro para nada. Nós não temos money. Feijãozinho está crescendo, isso é muito bom. Muito bom, feijãozinho. Daqui a pouco a gente já vai ter... Um novo produto, né? E aí a gente vai poder fazer uma nova receita. Esse é o grande objetivo. Se a gente não tem copos... Bom, os copos vão ser limpos, vão ser lavados. Isso aí não é problema. Os poucos que nós temos, eles estão sujos. Por exemplo, nós temos cinco sujos aqui embaixo do balcão. E nós temos também, talvez, alguns copos sendo lavados. Não tenho certeza. Seria bom comprar sabão para acelerar esse processo, né? Nós não temos cerveja. Fantástico. Temos vinho. O vinho está no cardápio, pelo menos. Tá. Só que a gente está sem cerveja. A gente consegue beber um pouquinho de vinho, mas não é o ideal. Bom, vamos comprar cerveja, será? A gente não consegue. A gente está sem grana. Estamos sem grana, senhoras e senhores. Como está a comida? Como está a comida? Dá para fazer ovos fritos. Faça mais três, por favor. Em vez de ficar lavando prato também. Outras pessoas podem fazer isso. O feijão está crescendo. Fantástico. Nós temos garçonetes para servir? Nós temos duas garçonetes. Estamos servindo comida. No caldeirão... No caldeirão a gente não tem nada feito. A gente não tem salsichas também. A gente está precisando de cerveja. A gente precisa servir alguma coisa para poder ganhar um trocado, né? Funcionário dormindo. Tem uma... Pelo menos uma pessoa que está trabalhando. Ela. Serviu. Excelente. Mais um serviço. A gente, de repente, já vai fazer uma compra. Ok. Já dá para fazer uma compra. Ainda tem mais um serviço rolando. Excelente. Mais um e mais um. Ótimo. Ótimo. Agora a gente pode fazer a compra. Vamos ao monastério. Comprar a cerveja. Uma. Duas. Nos dá duzentos. É pouco. É. Ovos. Gordura. Gordura está cara. Alho. Está caro. Vinho. Está caro. Não. Está até barato. Mas eu acho que a compra já está... Já está de boa. Talvez um vinho. Quanto nós temos? Vinte e dois. 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 Vai. Fizemos uma comprinha, senhoras e senhoras. Fizemos uma comprita. Ela vai chegar na taverna. Ela está andando. Está em direção a esse carrinho aqui. Fantástico. Esses aqui são clientes que estão vindo na nossa direção. Excelente. Excelente, feijãozinho, ok, so nice, então a gente adianta a brincadeira Temos duas garçonetes servindo, tá, acho que elas trabalham bem Vamos ver se a gente consegue botar alguns copinhos Cinco, cinco Excelente, como é que a gente tá de copo falando nisso? Só cinco E eu pedi pra botar justamente cinco O nosso gerente geral, que seria o nosso personagem principal, está lavando copos Tá bem complicada essa tarefa, vamos ver se em uma hora ou outra a gente consegue comprar Comprar Sabão, né, pra facilitar um pouquinho Olha, ele conseguiu alguns copos, excelente Agora nós temos nove copos para servir Já é alguma coisa, precisamos comprar mais Precisamos comprar mais e precisamos que essa operação seja um pouquinho mais eficiente Pratos a gente está bem Mas copos a gente está mais ou menos Excelente, vocês estão trabalhando bem, vou até elogiar elas A gente pode elogiar o trabalho das garçonetes também De todos, a gente pode elogiar o trabalho de todos De todos, a gente pode elogiar o trabalho de todos Também Todo mundo ganhar moral Esse aqui está fumando Deixa ele fumar Vai ganhar elogio também É o cozinheiro E eu estou precisando de A gente está precisando de comida Não, a gente já fez Ele está de boa, deixa ele fumar Está tranquila Saiu doidão Saiu doidão insatisfeito Preços estão altos Preços estão muito altos Serviço ruim Fantástico Esse volta Né? Esse é um cliente que vai voltar Na nossa taverna Preços estão altos Mas o que eu posso fazer? Né? Ganha grana Falando nisso, está vazia a taverna O que o senhor quer a senhora? Melhor dizendo Precisa dormir Dormir E precisa de beber Vai só ter a beber Ahn Trinta Ok Ah, estão todos aqui as bebidas Temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso Não vou encomendar mais bebidas Porque já estão prontas Elas já estão prontas Só as futuras Né? Vão precisar Vão precisar ficar prontas Mas essas daqui já podem ser servidas Fantástico Comida está cara mesmo 63 Ovo frito Ninguém limpa essa desgrama Isso pelo amor de Deus gente Talvez seria bom contratar mais uma pessoa para limpar Olha isso, temos feijão Já temos feijão Armazém Settings Não Vamos ver no armazém Feijão, feijão, feijão O que que está acontecendo? Será que ele está ruim? Vai estragar? Tá, ahn Excelente Receita Vamos ver se a gente consegue Ahn Fazer uma nova receita É o Puridge Puridge Confirma Excelente Puridge Vai custar Ahn 66 Puridge Nós temos cereais Nós temos Feijão E nós temos água É Então vamos encomendar É imediatamente Alguns Puridge Para o nosso Cozinheiro Puridge 1 2 3 4 5 Puridge Por favor Por favor Fantástico Nice 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 Ótimo Coalinho de café Fantastica Agora nós temos mais copos talvez Precisando de um intervalo né? Tá trabalhando demais filhão Copos 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 Tá bom Tá de bom tamanho Tá de bom tamanho Temos 415 Ahn Tem um funcionário dormindo A gente poderia fazer mais um Quarto custaria 900 900 900 Custa um quarto Nós temos pontos para gastar com tecnologia? Não 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 temos Nós gastamos todos os nossos pontos Vai fazer feijão Ok Fantástico Olha o caldeirão em ação Tirar uma fotinha Poxa vida O trabalho dele foi tão rápido no caldeirão Será que a gente já tem alguns prontos? Temos 2 prontos Tem 3 na fila Ele vai fazer mais Pausa Bater essa foto aqui Essa foto aqui vai ficar legal Caldeirão Caldeirão do Hulk Fantástico Excelente Excelente O pessoal está comendo Bebendo Está tudo de boa Só que Vamos ver no fogão Se tem algum Se tem algum prato pronto Ou se tem Está precisando Está de boa Tem 3 de cada Estamos tocando bem A nossa taverna Senhoras e senhores Três cervejas Três cervejas Faz mais Mais duas cervejas Por favor Só para Para a gente ficar bem tranquilão Já está na verdade Mais duas Excelente 700 Ok Será que nós já vendemos algum porridge? É para as pessoas humildes mesmo Para eles Para esse tipo de convidado Né? Os preços estão muito altos Uma hora a gente vai baixar filhão Mas porque está brabo né? Para ganhar dinheiro não está fácil não Não está fácil não 800 Excelente Daqui a pouco a gente vai poder É É A gente vai poder Expandir a nossa taverna né? Quase que não sai 43 848 Excelente Só que a cama custa 150 Mas tudo bem A gente pode fazer A gente faz logo a expansão De uma vez Queria comprar sabão também Já que a gente está com problema de copos Seria bom ter um pouquinho de sabão né? Produzir sabão seria o ideal Esse jogo é Tem tudo isso História também De autoprodução né? A gente é Pode produzir as As situações Comendo ovinho frito Fantástico Pode preparar mais um ovinho frito então Mais um ovo frito E mais um 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 garlic bread Opa! Bati no microfone Horrivelmente Horrivelmente Minutinho Que isso? Nossa senhora Quebrei tudo Pronto Está de boa Tomar um gole de café A situação Deteriorou né? Ok, ok Pronto Acho que estabilizou Acho Probleminha no cabo Que tem que dar uma olhada nisso também Mais convidados chegando Na nossa taverna Tem inclusive convidado Que vem de carruagem né? Isso é fantástico Olha aí! Eles são nobres Grupo de nobres Não viajantes Já tá bom também né? Já tá bom Eles tem roupinhas melhores Né? Taverna tá Tá bombando senhoras e senhores Será que a gente tá precisando de mais mesa? Esse banquinho Esse banquinho ficou fantástico também Banquinho 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 improvisado A gente vai fazer mais uma mesa Tem mais lugar? Tem mais lugar Tá Ótimo Excelente Obra Build A gente vai construir A gente vai construir Staff room Não O A A O quarto para os convidados dormirem Ótimo 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 É Construção Excelente Excelente Acabou o feijão? Acabou rápido né? A gente mandou fazer cinco A gente só produziu cinco É caro também Eles não plantaram feijão? Crafting Nosso trabalhador É Craft Carpintaria Manual working Cleaning Farming Farming Dá uma Dá uma Moral na Farming filhão Um dos nossos funcionários está doente Então a gente vai ver A gente vai levar no mapa Ele tem que ir para Crossroads Tem que ir para o centro da cidade Ah O Harold Ele vai para o centro da cidade Nosso Ian é aqui Certo? Ele vai para o centro da cidade que é do lado É Para Para se curar né? Na cidade de Crossroads A cidade de Crossroads é a encruzilhada Daí o tema do jogo né? Todo mundo vem meio que para a encruzilhada Nós temos uma Uma taverna na encruzilhada Então é Né? É... Nos caminhos cruzados Então fica fácil para nós Todo mundo está nessa área Será que precisa de reparo essa construção? Vamos dar um look para ver se tem Porridge Ok Já saiu um Excelente Nós não temos dinheiro ainda para Para a cama É 150 a cama 150 a cama Meu cabo está com um problema Agora melhorou Ok Tem que trocar esse cabo Tem que trocar esse cabo Tem que trocar esse cabo Urgente Desculpem esse problema Pequeno problema Tec Seu funcionário está elevando Produção Esse objeto irá permitir... Aham Cadê o funcionário para plantar? Me parece que ele não plantou ainda Parece que ele não plantou ainda Por que que os garçonetes não estão servindo? A gente não tem ganho de dinheiro Eles... Esses fregueses foram servidos? Não Aparentemente não Está com problema de serviço Ela está servindo aqui agora Mas demorou bastante, né? Ah, vai servir lá na rua Agora é tarde, filha Que... Que doideira O jogo poderia acertar isso também, né? O jogo poderia acertar isso também Perdeu o cliente? Perdeu Só temos uma garçonete Quando a outra vai dormir A situação fica um pouquinho complexa Ela voltou para o trabalho Ok Já precisamos de cerveja Cinco logo, de uma vez Daqui a pouco a gente pode comprar mais É... Temos que colocar uma porta 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 pode ser esta? Tá bom, tá bem Ficou ruim, não? Ficou ruim, não? Vai ser o quarto dos convidados Dos hóspedes A gente está precisando da grana A gente está precisando da grana Para construir uma cama Para comprar uma cama, né? Vai nos custar 150 Estamos com 69 Copos 19, tá bom Cerveja está baixo já de novo Já preparou algumas Excelente Excelente Eu vou fazer um pequeno corte Quando a gente tiver A grana para a construção da cama Eu volto Um minutinho Perfeição Já temos o dinheiro Vamos construir imediatamente Imediatamente Cama Nós temos algumas opções Temos essa de 500 Mas essa é... Can't go wrong Você não pode ir errado com essa cama É... You can't... Mas esse tipo é particular Ela tem... Alguns traços Sugerada Esse objeto é inconfortável de usar Interessante Nós temos outra Cama Cama simples 3 Quiet... A bed Cama simples 3 Sua cama básica Most below the placement Tired Trabalhadores Tá, ela tem tudo de ruim que a outra tem Inclusive ela é frágil Quebra com facilidade Mas é o que nós temos para hoje, né? Roda Roda, 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 roda Temos um quarto de hóspedes, senhoras e senhores Não parece nada, mas já é alguma coisa Temos um quarto de hóspedes E agora a gente vai poder É... Regular Quanto custa o preço do aluguel O aluguel vai ser É... Guest room O aluguel vai ser 35 Fica todo mundo rindo, né? Não, vai ficar rindo não Quem vai ficar rindo É a gente 49 Tá bom Pra começar está bom Então já tá limpando a cama Já para o próximo... Próximo hóspede Né? Alugar o quarto Então quem quiser dormir Já temos uma opção Será que a gente vai ter algum cliente? Já? Puxa, ninguém planta o feijão Isso aí tá me deixando louco também Quantos funcionários nós temos? Nós temos só um... Nós temos dois Vamos lá Farming, por favor Nenhum dos dois tá fazendo farming Farming, cleaning Kit and work Kit and work não precisa fazer não, senhor Pronto, já temos um convidado dormindo Fantástico Tá aí senhoras e senhores Mais uma opção Mais uma opção De entrada de dinheiro Né? Na verdade isso aqui é um dormitório A gente vai poder expandir E colocar mais camas Colocar uma mobília E assim a gente pode aumentar um pouquinho É... O preço Do quarto, né? Os fregueses vão pagar Sem ficar É... Muito tristes Não sei porque o... Acho que... Acho que a gente tem que colocar Sempre? Não entendi isso aqui não Bom, de qualquer forma eu coloquei Tá aí minha gente Vou ficar por aqui Estou guardando então as dicas e conselhos dos senhores Para a gente continuar esta nossa aventura Quem estiver gostando Lembrando deixa o like Né? Comentário tudo isso ajuda muito Um beijo, um abraço e até a próxima Fui